opa seja muito bem vindo muito bem vindo aqui a nossa aula nosso vídeo sobre por que um negócio no site só dá prejuízo eu resolvi fazer nessa apresentação que essa transmissão para que você entenda porque que o site não está na forma que você queria que deveria realmente está com o lucro a lucratividade rendimento faturamento que você gostaria de ter aqui é o que você acredita que você merece então eu vejo que muitas pessoas acabam indo pelo mesmo caminho é fazer o site né coloca um conteúdo é estudou tudo direitinho mas o resultado simplesmente não vem recentemente recebi uma mensagem que me fez realmente ver que essa é uma realidade muito grande no mercado e essa pessoa chegou pra mim falou eu fiz tudo certo fiz o meu trabalho aqui de s ou do jeito que você fala e eu vejo que outras pessoas têm resultado eu vejo que outras pessoas conseguem realmente ganhar dinheiro com a internet consegue fazer o seu site lucrar mas o meu site não sai do lugar o que eu tô fazendo de errado porque algumas pessoas conseguem ter resultado e porque que outras não tá então é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui tá então primeira coisa é que você tem dois tipos de site você tem um site que você começou né ele um site recente que é um site sem visita nenhuma é um site completamente ali sem ninguém acessando não tem pessoas não tem tráfego e obviamente se você não tem tráfego não tem ninguém acessando seu site você não vai fazer vendo isso é óbvio né e tem outro tipo de site que é um site com visitas beleza já consegue ele tem um tráfego pessoas que acessam site mas não tem nenhuma venda infelizmente não vende nada tem pessoas tem até um tráfego é interessante não é um tráfego absurdo mas tem um tráfego interessante e acaba não fazendo nenhuma venda né porque que isso acontece ou pra falar a verdade já aconteceu comigo eu sei como é passar por isso eu passei alguns anos da minha vida tentando 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 até que a ficha caiu e até que eu comecei realmente a seguir o modelo que funcionava então eu tinha o meu blog se você for analisar esse meu site e colocar lá no ruiz é que é uma ferramenta que você é um site que você coloca que você vê é a idade do site né enfim e se você for analisar o meu site é de 2010 eu acho 2011 não lembro muito bem mas o site é bem antigo no meu blog e você foi prestar atenção nesse site ele só começou realmente a ter visitas e até pessoas comprando pessoas falando comigo realmente interessadas em comprar alguma coisa e é prestar e fazer uma consultoria e me contratar de uns anos pra casa então desses cinco anos acredito que um ano e meio dois anos foi que realmente as pessoas começaram a enxergar o meu site como um lugar de negócios não simplesmente eu vou entrar nesse site aqui vou dar uma olhada legal conteúdo legal beleza vou embora então vou te mostrar porque é que você não está conseguindo o resultado que você queria não está conseguindo sair do lugar com seu site você precisa fazer pra você sair desse lugar você sair do lugar dá um passo à frente no seu negócio então muitas coisas são faladas na internet geralmente você já deve ter ouvido falar muito disso a pra conseguir posicionar seu site no google conseguir trazer mais visitas conseguir fazer vendas primeira coisa tem que fazer é ter um conteúdo de qualidade né você fazendo conteúdo de qualidade aí é 99,9 por cento o resto é com o google o resto é só esperar só questão de tempo então tem esse mito aqui do conteúdo de qualidade vou falar daqui a pouco horas investidas tá pessoas investem horas e horas fazendo conteúdo é pesquisando colocando imagens bonitas fazendo um conteúdo às vezes o conteúdo é sensacional investe muito tempo vai ter dinheiro muitas vezes para fazer um conteúdo sensacional e não dá resultado e tem gente também que chega para falar meu texto está otimizado você sempre me fala que tem que fazer o texto otimizado né beleza tá certo tem que fazer o texto otimizado mas será que é só isso vai resolver e por último aqui tem os concorrentes fortes então tem mercados que as pessoas ficam assustadas de entrar porque vem concorrentes muito forte concorrentes gigantescos que realmente não dá pra bater em concorrentes que realmente você não vai conseguir comprar uma briga com eles não é conseguir passar na frente desse não é conseguir realmente é ultrapassar esses clientes nas buscas no talvez até no tráfego também mas nem tudo está perdido não é meu amigo primeira coisa tem que entender é que o conteúdo de qualidade em si ele não vai posicionar o seu site o google não sabe o google é um robô infelizmente ou felizmente o algoritmo do google é um robô não tem como ele dizer a esse conteúdo que ajuda as pessoas esse conteúdo não ajuda até hoje o google ainda não tem um algoritmo tão preciso assim claro que tem várias variáveis é como interação das pessoas que são várias taxas vários números que o google utiliza para realmente ver se as pessoas estão interagindo estão comentando se estão compartilhando conteúdo quanto tempo estão permanecendo no site não tem vários pontos que o google é consideração mais no frigido os ovos isso não é um fator qualitativo é um fator quantitativo google só olha números tá então o google não vai saber não sente é um robô não tem sentimentos então não tem como dizer nossa esse conteúdo aqui vai mudar minha vida então não não existe isso então conteúdo de qualidade esqueçam isso conteúdo de qualidade não posiciona site eu não estou dizendo pra você não fazer um conteúdo bom to falando lá eu vou escrever qualquer coisa agora não é isso você vai entender a essência do que eu quero passar daqui a pouco mas a primeira coisa eu quero que você entenda que o conteúdo de qualidade por si só só fazer o controle de qualidade não vai posicionar site é claro que um conteúdo ele precisa ser bom dá porque as pessoas vão ler e não está fazendo conteúdo para o google está fazendo conteúdo para as pessoas mas se você não pensar no google no algoritmo no robô no mecanismo de busca simplesmente você não vai aparecer então adianta você fazer o conteúdo 100% para o usuário esse usuário não consegue chegar até o seu site se o google não posiciona o site da primeira página do google na primeira página deles como é que o usuário vai conseguir visualizar o seu site então não dá simplesmente não dá tem que pensar realmente como o google funciona como o google trabalha pra você realmente entender o que você precisa fazer no seu conteúdo outra coisa também é que tempo investido não garante sucesso então não é porque você investiu 40 horas em um site em um projeto porque você investiu finais de semana feriados é porque você gastou todo o seu tempo trabalhando em um site que é sinônimo de sucesso e fosse assim não existiria nem uma pessoa que estaria sem dinheiro por exemplo nas pessoas se fosse assim as pessoas passariam horas e horas trabalhando né em sites em projetos e online e conseguiriam ter um resultado independente da qualidade desse tempo investido é justamente isso que eu quero falar não adianta você investir o seu tempo se você está investindo seu tempo em coisas erradas e eu vou falar que mais na frente o que você deve onde você deve investir o seu tempo vou mostrar que passo a passo na prática então muita calma nessa hora que eu vou mostrar aqui exatamente o que você vai precisar fazer então quero que você entenda que não é porque você está investindo muito tempo que você vai ter sucesso tempo investido não é sinônimo de sucesso você pode fazer um texto otimizado mas simplesmente a concorrência ser gigantesca e você não vai conseguir passar na frente dele ou simplesmente o site não está indexando por algum problema técnico ou o seu servidor é muito lento alguma coisa desse tipo que pode estar prejudicando seu site tá não quero entrar em detalhes técnicos ainda porque não é objetivo dessa apresentação mas eu quero que você entenda que só você fazer um texto otimizado não garante um posicionamento e os concorrentes fortes o que é que eu posso falar desses concorrentes ah Vicente mas eu já tentei aqui é eu tô tentando posicionar o meu site mas os concorrentes são muito fortes são lojas grandes são grandes portais é impossível olha não existe nada impossível no mundo do s o tá é uma frase aqui é uma frase até filosófica para você colocar e você guardar é compartilhar no facebook não existe nada impossível no mundo do s o vou mostrar exatamente porque que os concorrentes fortes independente de ser fortes você eles podem ser driblados tá então vou mostrar exatamente que você pode fazer você driblar esses concorrentes se passar na frente deles mesmo ele sendo grandes portais tá é ea gente vai usar um conceito aqui que é o conceito do oceano azul tá bom então pra gente adiantar essa parte de concorrência mostrar aqui é um caso prático mas é o que eu quero que você entenda é que se você está tentando posicionar por exemplo então vamos colocar aqui um exemplo de um nicho bem concorrido nicho de emagrecimento o nicho de emagrecimento é um nicho completamente concorrido né muitas pessoas querem trabalhar nesse mercado porque o mercado que dá muito muito dinheiro então se você fosse fazer um site hoje sobre emagrecimento sobre condicionamento físico é sobre alguma coisa relacionada ao fitness você desistir disso porque tem muitos concorrentes muitas pessoas acabam desistindo né porque a não vou entrar nesse projeto de fazer um site fitness porque todo mundo falando disso não vale a pena mas não tem mais mercado pra mim mas isso é verdade então você pode utilizar vários conceitos que vou mostrar daqui a pouquinho eu só quero que você entenda mas isso deve estar perguntando nossa mas fiz o conteúdo de qualidade passei horas investindo tempo aqui né nesse projeto fez os textos otimizados os concorrentes são fortes e nossa o que eu posso fazer não tem o que eu fazer mas o que você precisa calma muita calma nessa hora que vou te mostrar exatamente o que você precisa não vai sair daqui sem nenhuma idéia eu quero que você saia dessa apresentação com o passo a passo com o método com o que você vai fazer a seguir terminou essa apresentação você vai tomar uma decisão e vai começar realmente a ter resultado da primeira coisa é que você precisa de um passo a passo simplesmente se você for aleatoriamente usando técnicas de s o tentando trabalhar com várias estratégias de marketing digital que você foi aprendendo em cursos aleatoriamente simplesmente você não vai conseguir ter resultado você pode ter comprado os melhores cursos do mercado conheço pessoas que compram cursos que são considerados muito bons né que faz pessoas têm resultado mas as pessoas não conseguiram sair do lugar simplesmente porque elas compram um curso fazem ali aprendem a estratégia x beleza e aplicam aí fazem outro curso aprenderia com estratégia y e vão lá e aplicam e não tem consistência acaba aplicando um monte de estratégia fazendo um monte de coisa que no final da resultado nenhum então você precisa parar e seguir só um passo a passo a passo não existe ninguém eu não conheço ninguém que tenha conseguido ter resultado aplicando um monte de técnicas sem sentido algum você tem que parar escolher nossa eu vou seguir agora essa estratégia eu vou fazer esse método que vou usar esse passo a passo e pronto vou até o final se não der certo se realmente eu testei de tudo esse passo a passo não deu certo pra mim porque não é não me adaptei simplesmente não funcionou aqui pro meu mercado aí sim eu posso pular pra outro outro método na outra metodologia mas geralmente a gente consegue ter um resultado muito bom quando você quando a gente segue somente um passo a passo né aquele como fala na o livro é do foco a única coisa ele fala sobre isso você focar em uma única coisa e não ficar desfocando a sua energia em várias coisas porque a gente gasta muita energia pra tomar uma decisão a gente gasta energia pra começar um novo projeto então tudo isso é energia e se você ficar distribuindo a sua energia gastando a sua força com vários projetos com várias estratégias simplesmente não vai focar em um da forma que você deveria então o que é que você prefere você ser mais ou menos bom em cinco áreas ou você ser excelente em uma área eu acredito que você queira ser excelente em uma área e ser reconhecido por aqui então você tem que focar em uma estratégia só você precisa ser encontrado pelas pessoas certas vou mostrar aqui o que você vai precisar fazer para as pessoas certas te acharem não simplesmente você aparecer aí no google para qualquer tipo de público e o terceiro que você precisa é gerar negócio então esses três pontos aqui são os pontos que você precisa dominar para você realmente sair do lugar você entendendo de uma vez por todas isso sobre o passo sobre o passo a passo sobre ser encontrado pelas pessoas certas e sobre gerar negócios depois que você entender isso você dominar esses três pontos simplesmente não vai ter quem lhe segure essa é a verdade você vai conseguir fazer vendas diariamente você vai conseguir realizar realmente seu sonho de aumentar o volume de tráfego no seu site aumentar as vendas do seu site realmente conseguir viver disso ou então aumentar as vendas se você já trabalha com isso mas você já já tem um expertise em marketing digital você já começa já tem um idéia de como funciona você pode muito bem alavancar os seus negócios e você dominar isso tá você tem um passo a passo um checklist que eu vou te mostrar agora ser encontrado pelas pessoas certas que é importantíssimo e saber gerar negócio tá a primeira coisa que tem que ter é um passo a passo passo o passo a passo aqui eu fiz um cheque ele já se dessa personal mas eu quero um check list aí com 50 pontos que eu devo seguir pra ficar bem posicionado no google eu gosto de dizer só que não vamos complicar as coisas as pessoas gostam de complicar as coisas para vender cursos as pessoas gostam de complicar as coisas para vender palestras para vender ideias extremamente complicadas então o que as pessoas fazem eles falam assim olha eu tenho um check list aqui com 50 é passos que você deve seguir você seguir seguindo esses 50 passos você vai ser bem sucedido primeiro ninguém vai conseguir seguir os 50 passos é praticamente impossível você conseguir seguir esses passos todos você não vai conseguir porque simplesmente alguma coisa vai faltar no meio do caminho e segundo não precisa você ter 50 passos não precisa ter um check list gigantesco se um monte dessas coisas não são importantes então pense na regra do 80 20 20 por cento das coisas que você faz são responsáveis por 80 por cento do seu faturamento então muitas vezes as pessoas ficam perdendo tempo em coisas que realmente não vão trazer retorno nenhum ficam perdendo tempo com estratégias que há o meu site que é não está com o banner bonitinho aqui no canto direito então acho que não vai converter aí fica quebrando a cabeça com isso as pessoas às vezes ficam quebrando a cabeça com coisas que elas acabam complicando às vezes é uma coisa muito simples de se fazer então quando mostra esse check list aqui você pode até ficar nossa só isso que eu preciso fazer é só isso eu quero que você entenda isso aqui o que você precisa fazer para você ser encontrado no google e você fazer negócios aí e não simplesmente ter tráfego como também é algumas pessoas pregam né então se você vai ter tráfego vai ter vendas não é bem assim por muitos anos muito tempo eu tive tráfego 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 no meu site ninguém comprava nada e eu conheço muitas pessoas que têm passam pelo mesmo problema então só comecei a realmente ter resultado quando eu entendi que eu precisava analisar concorrência saber o que os concorrentes estavam fazendo o que estava dando certo quando eu encontrei as palavras chaves certas quando eu otimizei o meu site da forma correta e quando eu comecei a construir backlink vou contar uma história aqui pra você entender um pouco de como funciona como eu comecei nesse mercado de SEO eu comecei eu vi o Nathanael Oliveira falando sobre SEO aqui em Fortaleza ele é conterrâneo e aí ele começou a falar sobre isso e eu pensei não legal vou estudar isso aí também e comecei a estudar na mesma época que ele estava falando sobre isso então comecei a ler sobre isso achei interessante mas aí eu esbarrei numa parte a gente dentro do SEO dentro da otimização de sites a gente tem duas partes que é o SEO on-page e o SEO off-page o on-page basicamente é você otimizar um site internamente então você fazer um conteúdo otimizado você melhorar a velocidade do seu site você colocar o seu site para ser acessado por vários dispositivos né com celulares tablets enfim e tudo isso você pode dominar você pode mexer no código você pode aprender e fazer aplicar no seu site e pronto beleza a parte do SEO on-page a parte do SEO interno estava dominada 100% mas aí vem a parte do off-page que são fatores que não dependem de mim e aí foi que eu esbarrei e aí onde a maioria das pessoas esbarram elas não sabem o que fazer para construir os back links né que fazem parte da estrutura off-page que é da estrutura externa do seu site então é por isso esse é um dos motivos que as pessoas acabam errando muito então as pessoas começam ali fazem o site colocam o título certo fazem o site a estrutura toda otimizada fazem linkagem interna faz uma estrutura organizada dentro do site colocam imagens colocam é tudo que precisa ser feito dentro do site para ele ficar otimizado para aparecer nas buscas mas esquece de uma parte que tem um peso gigantesco que a parte de back links olha só deve estar pensando a mas essa parte é muito técnica essa parte muito difícil eu não sei como fazer olha eu não gosto de complicar as coisas tá vendo aqui que o meu check list ele só tem quatro pontos e é justamente esses quatro pontos aqui que fizeram a diferença na minha vida e com certeza vão fazer a diferença na sua vida também é um check list que eu montei para você entender eu coloquei todas as ideias em quatro pontos que é analisar a concorrência encontrar as palavras-chave otimizar o site e construir os back links você deve estar pensando aí como é que você vai fazer isso então vamos lá vou aqui para o passo a passo primeira coisa é analisar a concorrência tá então para isso a gente vai utilizar o SEMrush tá o SEMrush é uma ferramenta aí que faz análise de concorrência então você joga aqui o domínio do seu concorrente e ele vai analisar para realmente mostrar o que está fazendo quais são os back links que estão apontando para ele e a gente pode utilizar vamos lá eu vou colocar aqui um exemplo tá eu vou colocar aqui um exemplo de emagrecimento então vou colocar aqui porque é um mercado bem concorrido né você deve estar pensando impossível entrar nesse mercado então olha aqui realmente se eu colocar emagrecimento no google eu não vou conseguir bater esses sites aqui esse blog da mimes aqui é um blog muito grande muito conhecido o site do doutor rocha também é um site poderosíssimo esse dieta ponto blog também ig é esse emagrecimento na saúde exame abril então tem vários sites aqui que simplesmente se eu for tentar eu não vou conseguir bater mas aí isso entra em outra parte que a parte aqui da escolha certa de palavra chave será que você simplesmente posicionando para a palavra emagrecimento você vai conseguir primeiro primeiro você vai conseguir posicionar a palavra emagrecimento não já corta aí então deixa eu anotar aqui para você entender então por exemplo eu tenho aqui a palavra chave emagrecimento eu tenho dois problemas com essa palavra primeiro a concorrência é gigante é altíssima tá e o segundo problema que não é bem um problema mas não é o ideal que é muito tráfego desqualificado uma pessoa que está procurando por emagrecimento ela pode ser um profissional de educação física então se você quer vender algum produto que emagrece você quer atingir as pessoas gordas as pessoas emagrecimento de animais ela tem um pet ela tem um animalzinho tá procurando sobre emagrecimento ali para saber o que é como é que funciona enfim e ela pode ser um profissional de educação física querendo saber mais sobre emagrecimento quer saber como é que funciona o processo como é que funciona o organismo pode ser um médico procurando se aprimorar sobre o mercado de emagrecimento e sobre esse nicho de emagrecimento pode ser um afiliado também que quer trabalhar nesse nicho pode ser infinitas opções tá não necessariamente a pessoa que está procurando pela palavra emagrecimento ela é uma pessoa que quer emagrecer tá então a gente tem dois problemas aí o primeiro é que a concorrência gigante e o segundo é que é muito tráfego desqualificado ou seja pra gente ter resultado nisso aqui a gente precisa deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui acho que não dá pra desenhar aqui né então vamos colocar texto mesmo bom então pra você ter sucesso no site eu vou colocar isso como matemática tá você tem que fazer esse é essa opção aqui c1 tá isso aqui é um variável aqui e aqui também tem que ser um tá vamos explicar melhor ou seja por exemplo deixa eu aplicar isso aqui pra você entender melhor tá bom então vamos lá eu tenho a palavra chave emagrecimento ok ok essa palavra chave emagrecimento vamos lá o tráfego vou colocar aqui tráfego vou fazer duas perguntas tá pra você entender o tráfego é qualificado a concorrência é grande a concorrência pequena no caso tá já não pergunta a concorrência pequena se for um a resposta é positiva tá e se for zero a resposta negativa então se tiver algum fator que seja um por exemplo você vai entrar no mercado de emagrecimento então se pergunta a concorrência pequena sim é um né mas no caso aqui não é é zero o tráfego é qualificado não então é zero também ou seja aqui é um mercado que não vale a pena entrar para essa palavra chave que emagrecimento agora vamos fazer aqui um exemplo diferente hora se um desses fatores aqui for um ou fazer um desses fatores tiver zero aqui vai ser zero tá e se algum desses fatores é só se você só consegue ter resultado nesse mercado se os dois fatores forem um tá que você entenda isso tá certo então se tudo for um aí você consegue ter resultado porque você vai conseguir entrar no concorrência pequena e você vai conseguir tráfego qualificado mas se a concorrência for grande a concorrência que não é pequena então a resposta que é zero tá e aí não funciona mesmo que o tráfego seja qualificada a concorrência não é pequena então você não vai conseguir ter resultado ou o contrário também concorrência pequena beleza perfeito mas o tráfego não é qualificado e que adianta conseguir tráfego não é qualificado mesmo conhecendo pequena então a resposta vai ser zero então pegar outro exemplo aqui se eu a pessoa está procurando por emagrecer você tem que se colocar na cabeça dessa pessoa na mente dessa pessoa como ela pesquisaria por emagrecimento ela pesquisaria emagrecimento talvez sim mas será que ela vai pesquisar dessa forma pergunte aí pra sua mãe pergunte pra sua família pergunte pra sua namorada pro seu marido o que é que ele o que essa pessoa pesquisaria se ele quisesse perder peso e a resposta vai ser muito rápida vai ser muito simples então geralmente ela vai pesquisar por exemplo eu vou colocar o que eu pesquisaria e você aí no seu computador você faz a forma que você acha que seria a forma ideal como você pesquisaria então colocaria assim como eu sou uma pessoa que isso é sou muito ansioso eu gosto de coisas rápidas então queria saber como perder peso olha até aqui ó em uma semana tá então com perder peso em uma semana e aí eu vou colocar aqui ó na nossa palavra aqui com perder peso em uma semana deixa eu tirar aqui deixar só um x vizinho pra você entender então a nossa palavra chave da vez é com perder peso em uma semana parece que o negócio já melhorou e eu vou analisar aqui rapidinho a concorrência por cima com essa ferramenta aqui ó que é o mos bar aqui do lado direito superior essa ferramenta basicamente faz uma análise aqui de domínio autoridade do domínio autoridade da página então se ele me der números muito altos aqui e eu vou mostrar aqui pra você o que é que são esses números só deixa eu compartilhar aqui vou carregar aqui vamos ver se aparece agora quando eu instalo essa barrinha quando eu coloco ela pra ativar fica um pouco lento o navegador mas não tem problema a gente vai utilizar mesmo assim tá então pronto a gente tem o pa 1 e o da aqui é 24 e o que é que é importante pra mim a gente tem que olhar o pa e o da geralmente um pa e da o pa é a autoridade da página page authority e o da é a autoridade do domínio que é o domínio authority geralmente até 10 é um número tranquilo de você entrar então vamos ver que no caso do emagrecimento como é que ele vai mostrar aqui pra gente então aqui nesse caso a gente tem um da 24 que é bem alto a gente tem um pa 1 que é essa página que ele está posicionado tem um pa 1 aqui no caso é outra página dele também né pa 1 da 24 aqui é um vídeo no youtube aqui ó é um pa 20 é um da 20 pa 19 é desse que não mostrou desse que não mostrou talvez seja um erro aí na ferramenta e aqui de novo pa 1 é que dá 29 e alguns aqui não está mostrando vou carregar aqui para ver se aparece agora a gente vai ver que no caso do emagrecimento é vamos ver se os resultados são parecidos a gente comparar no caso aqui não carregou vamos recarregar a página pra ver e eu tô fazendo isso aqui pessoal exatamente como eu faço nos meus projetos é exatamente isso que eu faço sem segredo nenhum tá então quando eu vou analisar o mercado quando eu vou entrar no mercado eu faço isso aqui eu venho a primeira coisa que eu faço analisar a concorrência para ver se eu consigo entrar naquele mercado se você errar nesse passo nada mais aqui pra frente vai estar resultado porque você vai entrar no mercado completamente difícil ou que não vai te trazer tráfego qualificado então logo de cara já nota uma diferença que quando eu coloco emagrecimento o pa aqui já é alto 14 a gente considera o pé até 15 razoável até 20 ainda dá mas eu quero realmente fazer algo para você ter resultado rápido então a gente vai trabalhar com números até 10 então um pé até 10 aqui ó 14 21 que 30 24 aqui no caso tem um aqui tem 24 que 34 25 então somos bem alça 43 79 né que o site aqui da exame 20 19 então são números bem grandes aqui 17 não tem nenhum é só tem um aqui que é menor do que né que é um aqui ó p a um que é esse dieta blog ponto br eu quero que você entenda o seguinte não é olhando por essa ferramenta que você vai analisar a olhar a ferramenta e pronto esse site aqui dá pra bater não não é assim funciona até mesmo porque você tá vendo aqui esse site tem p a 1 e olha esse aqui ó tem p a 34 e ficou pra trás ou seja isso aqui é só pra você ter uma idéia pra você ter uma noção uma base da concorrência não quer dizer que o p a mais alto vai estar na frente sempre esse aqui tem um da maior tem um p a maior e esse com p a e com d a menor está na frente porque eu não sei a gente precisa analisar mais a fundo pode ser que os back links sejam melhores pode ser que a estrutura dentro do site seja melhor pode ser que o texto âncora apontando pro site seja melhor seja mais específico seja mais direcionado para o público que realmente a palavra chave que ele quer posicionar pro público dele então tem várias coisas que a gente precisa levar em consideração mas como a gente não vai entrar em cada um desses sites para fazer essa análise que porque são aqui são dez sites a gente precisa entrar em cada um deles e isso são dez sites somente a palavra chave emagrecimento tá então que você precisa fazer você vai só olhar por esses números primeiramente então logo de cara que eu vejo que tem p a 1 p a que não tá mostrando de novo aí p a 19 35 33 aqui tem um tem um 40 16 e aqui ó a gente viu que só tinha um com p a 1 resta tudo 14 21 34 43 então a gente já descarta aqui essa palavra emagrecimento tá esse como perder peso em uma semana parece também mais tranquilo de a gente conseguir um resultado do que simplesmente emagrecimento mas mesmo assim aqui a gente tem no caso do como perder peso em uma semana a gente tem um tráfego muito qualificado né qualificado o tráfego qualificado e o tráfego que é qualificado sim porque as pessoas que estão buscando como perder peso em uma semana já sabem o que querem elas querem perder peso em uma semana estão loucas para perder peso que está chegando é o caso semana santa não carnaval já passou as pessoas não quero ir pra praia na semana santa eu quero saber como é que eu perco peso em uma semana e elas estão dispostas a fazer qualquer coisa elas vão entrar no site com dinheiro na mão para comprar algum método que faça as pessoas emagrecerem em uma semana então tráfego aqui é qualificado a concorrência é fácil de bater olha olhando aqui a gente vê que não é tão fácil assim apesar desse equipe p a 20 p a 1 nesse aqui também o p a 1 é mesmo site o resto aqui é bem difícil 46 19 35 35 33 1 tem dois aqui um também mas o resto é bem forte 40 16 e mesmo esse que tem um p a 1 como eu falei só isso não vai te dizer é que é sem por cento certeza de você conseguir entrar aqui tá ele tem outros fatores também que fazem ele ficar nas primeiras posições então a autoridade que o domínio dele também é bem alto então isso aqui também conta tá então vamos usar um exemplo que mais específico ainda vou colocar aqui como perder peso deixa eu ver se tem um exemplo que mais em uma semana com saúde acho que sempre aqui ó já diminuiu a quantidade de resultados tá e parece que vai ser mais tranquilo vamos ver aqui se realmente aqui também está difícil a concorrência tem alguns p a 1 p a 1 p a 1 d a 29 p a 1 certo então a gente precisa analisar isso a primeira coisa é analisar a concorrência então aqui no caso com o pdp de uma semana a concorrência não é fácil não é zero então aqui a resposta também é zero vocês estão lembrando aqui do tempo de matemática né então a gente está fazendo só é isso aqui só para entender que se for zero uma dessas duas perguntas você não vai conseguir ter resultado tá não é sem por cento de certeza de você não ter resultado estou só explicando para ficar mais é fácil o entendimento não é porque eu estou dizendo será que eu nunca vou conseguir posicionar para essa palavra aqui como perder peso em uma semana não não é isso você talvez consiga mas vai demorar muito tempo vai levar muito trabalho tá então não é fácil não é simples então o que eu quero te mostrar é como você consegue posicionar aqui no google para uma palavra chave fácil então vamos lá pesquisas relacionadas a como perder peso em uma semana com saúde olha aqui o que eu achei tem cardápio para emagrecer perder peso mas olha isso aqui perder peso com saúde matéria explica como pessoas famosas utilizam deixa o segredinho nossa senhora vamos ver isso aqui então aqui ó a gente tem um caso bem específico né de palavras de cada um claro que ninguém vai pesquisar por isso aqui então não vou nem entrar nesse método então vou colocar aqui como perder barriga em uma semana então notem que qualquer mercado que eu coloco qualquer palavra chave que eu coloque ó fica um pouco difícil pra mim porque esse mercado realmente é muito forte tá essa palavra chave aqui ó deixa eu atualizar aqui para ver se ele consegue dados de alguns aqui que faltou mas essa palavra aqui parece ser mais tranquila deixa eu copiar isso aqui como perder barriga em uma semana né então só tem 672 mil resultados também é um bom sinal tem poucos sites comparado com as outras pesquisas às vezes essa ferramenta que não ajuda muito fica não aparece os dados mais beleza a gente é brasileiro e não desiste que atualiza novamente pronto beleza bom eu falei que até 10 está tranquilo né então aqui ó a gente tem 191 14 que é um pouquinho assumir de 10 35 17 e o eu sim sampaio entraria para essa palavra chave aqui porque com o conhecimento que eu já tenho eu já trabalho com isso na área eu acredito que dá pra posicionar para essa palavra aqui com perder barriga em uma semana olhando essa concorrência aqui né fazendo um site nessa área que dê sim pra gente conseguir a primeira página mas de qualquer forma ainda é difícil então o que eu vou fazer eu vou agora me aprofundar na análise eu vou entrar em algum desses sites aqui eu vou entrar nesse aqui tá e vamos ver que alguma coisa que as pessoas estejam procurando relacionados a emagrecimento porque nem sempre a pessoa que está procurando por emagrecimento ela está procurando sim com perder peso com perder barriga muitas vezes eu já fui gordinho e eu entendo né então muitas vezes as pessoas procuram por é goji berry né que é um alimento e que emagrece então tem várias outras pesquisas que as pessoas fazem relacionadas é isso então por exemplo vamos ver que na categoria é receita suplementos uma categoria suplementos valeriana emagrece mesmo olha que legal valeriana olha que eu descobri eu nem conhecia isso aqui essa 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 palavra chave aqui então você só vai aprender realmente como funciona o mercado como é que as pessoas estão pesquisando quando você fizer essa análise entrando no site que é uma análise que eu chamo de qualitativa então vamos lá no google e pesquisar sobre a valeriana valeriana emagrece e olha aqui que legal só tem 14.200 resultados ou seja só de ver o número de resultados você já vê que a concorrência que você consegue bater rapidinho independente aqui do pé ela não vou nem olhar pra isso mas eu vou mostrar aqui só pra ficar didático tá então eu tenho pa1 pa12 pa10 pa1 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 então tem vários pa1 aqui e como a quantidade de resultados é baixa você consegue posicionar para essa palavra aqui com mais facilidade ao invés de você brigar com 2 milhões de sites pois a palavra chave emagrecimento nela tem que 2 milhões de resultados né então você vai ter que brigar com muitos sites para você conseguir aparecer deixa eu desativar essa barra aqui porque infelizmente ela deixa o computador um pouco mais lento então vou carregar aqui a página e aqui ó a gente vai brigar com 14.200 resultados mas tem que pensar assim 14.200 pode até parecer muito mas comparado aqui com 2 milhões não é quase nada e tenho um plano nessa história toda esses 14.200 resultados você acha que quantos dele desses resultados desses sites desses profissionais sabem entende entendem de s o você acha que a maioria deles sabe que é se o 90 por cento acredito que não saiba olha então o resultado que de emagrecimento eu tenho 2 milhões e 360 mil resultados é muito site para você brigar aqui não aqui só são 14 mil então essa palavra tem uma concorrência baixa sim pequena e é um tráfego qualificado porque a pessoa que sabe o que é sabe o que significa valeriana eu nem sabia e é porque eu fui gordo tá sabe se a pessoa sabe o que é valeriana pode ter certeza que esse tráfego é qualificado essa pessoa sabe o que é da vida ela quer tomar valeriana ela quer fazer um exercício ela quer alguma coisa vai mais ela já pesquisou até por uma planta que se chama valeriana que eu não conhecia para emagrecer ou seja é um tráfego totalmente qualificado você pode ir mais além valeriana emagrece mesmo quem fica mais específico ainda você pode fazer um texto com esse título aqui valeriana emagrece mesmo e vamos ver quantos títulos com essa palavra chave existem no google vão colocar aqui entre aspas vamos pesquisar só tem quatro quatro sites com a palavra chave valeriana emagrece mesmo no título tá e também na descrição que valeriana emagrece mesmo valeriana emagrece mesmo e valeriana emagrece mesmo ou seja praticamente só tem quatro concorrentes aí com essa palavra se você fizer um site para valeriana emagrece mesmo fazer um site fazer uma página no seu site para essa palavra chave você com certeza consegue excelentes resultados então tem outros ó cápsula de valeriana emagrece então ainda tem outras formas de você pesquisar valeriana serve para emagrecer valeriana remédio para emagrecer então tem muitas variações que você pode utilizar no seu projeto estou falando aqui do caso de emagrecimento porque é um mercado muito concorrido né então é um se funciona para o emagrecimento imagine o mercado que você quer que provavelmente deve ser um mercado menor tá todo esse mercado como ganhar dinheiro é como emagrecer como conquistar mulheres essas coisas de relacionamento são muito buscados muito concorridos por isso que eu dou um exemplo aqui do do emagrecimento eu quero que você pense fora da caixa não fique trabalhando só com palavras como com perder peso como perder barriga como emagrecer olha valeriana emagrece vai por esse lado farinha seca ou farinha seca farinha seca barriga funciona a farinha seca barriga não estava entendendo farinha seca barriga funciona espirulina emagrece olha e outra palavra que eu nem conhecia também espirulina emagrece mesmo olha outra palavra com 90 mil e 300 resultados outra palavra também tranquila para você conseguir ranquear no google e conseguir um tráfego qualificado não está conseguindo ranquear para palavras difíceis como emagrecer emagrecimento perder peso vai por esse lado vai para o lado mais específico tá vai para onde as pessoas estão indo quando elas pesquisam sobre emagrecer e para isso você tem que entrar no site analisar qualitativamente se você tem uma lista de e-mail você pode perguntar para ela se você tem um grupo no facebook você pode perguntar então nesse caso eu estou utilizando aqui o próprio google né então eu entrei nesse site já descobri um monte de coisa senales funciona mesmo ou seja esse cara aqui ó só entre nós tá esse site aqui está fazendo esse outro tá só pelo que eu entendi aqui está pegando várias palavras e está colocando funciona emagrece é folha negra folha negra que fala folha negra emagrece é espirulina emagrece funciona farinha seca barriga funciona então essa pessoa que provavelmente está fazendo é só então que a gente vai fazer e vai jogar ela no sem rush aqui pra gente analisar esse nosso concorrente tá vamos ver quais são as posições sem rush aí você pode utilizar gratuitamente eu não tô logado aqui na conta então ele te dá que pelo menos acho que uma vez por dia você pode fazer análise através dele então aqui vai mostrar os dados como o tráfego que está recebendo mas o que eu quero é isso aqui ó o orgânico e search o as palavras-chave que está sendo encontradas aí através do google então o que acontece aqui ó a gente tem 17 mil e 900 palavras-chave que está posicionado então sucos para emagrecer exercícios aeróbicos exercícios para emagrecer suco para emagrecer exercícios para perder barriga dietas saudáveis fluoxetina emagrece olha isso aqui é bem específico e tem um volume que é legal 9.900 então posso até pegar essa palavra-chave que faz a mesma coisa fluoxetina emagrece e aqui ó quem está na primeira posição é ele emagrecimento gente ponto com então você entende como funciona a análise qualitativa melhor do que você ficar olhando só números muitas vezes as pessoas erram porque vão lá no planejador de palavras-chave jogam as palavras lá e acabam se perdendo porque ficam olhando simplesmente para números aí isso não funciona e o que eu quero que você entenda é você precisa ser encontrado por compradores e não pessoas curiosas então como falei se você está pesquisando emagrecimento ela pode ser um curioso na área pode ser como falei um médico pode ser um educador físico pode ser uma pessoa que é magra demais e quer saber como reverter esse quadro de emagrecimento então pode ser um público que não seja o seu público pode ser só um curioso pode ser uma pessoa que não está dentro do seu nicho que você quer atingir e simplesmente não vai comprar de você então quando a pessoa pesquisa por exemplo espirulina valeriana essa pessoa já é qualificada ela já sabe o que é a valeriana ela já entende um pouco de emagrecimento que ela já andou pesquisando ela já viu sobre espirulina já leu ela já viu algum artigo alguma notícia sobre isso então ela já vai entrar no seu site com o intuito de trazer uma solução de buscar uma solução então não adianta você fazer simplesmente um trabalho de s o na palavra chave que não vai funcionar tá e outra coisa que você deve fazer aqui a constituição de backlink isso é um problema muito grande tá pessoal as pessoas têm muitas dúvidas de como fazer backlink então vamos aqui logo sem rush né que ele já está aberto aqui então vamos ver aqui é backlink só vamos ver quais são os sites que estão apontando pra esse site aqui e você vai fazer isso com os dez sites que aparecerem no google tá a palavra chave que você quer então vamos colocar aqui espirulina de novo emagrece mesmo e você vai abrir esses sites mundo boa forma corpo de teste vai abrindo esse site aqui e vai analisando os backlink dele e vai vendo quais são esses links onde estão vindo os backlink e uma forma sensacional de você conseguir resultado com backlink é você entre aspas roubar esses backlink então você vai nesse caso aqui ele está apontando pra emagrecimento urgente ponto com e vem dessa página aqui ó natalie usier acho que é assim que se fala então outra aqui é o wild side não sei dentro ali não sei como é que tá aqui artigonal olha aqui mais uma ou seja o que essa pessoa está fazendo aqui ela está entrando em alguns sites né está colocando seus links nele e como é que vai fazer depende por exemplo o que é isso aqui é um site que aceita artigos você pode cadastrar então você tem um lugar fazer login aqui então vamos ver a gente encontra aqui olha que eu achei está nos comentários tá olha que legal aqui é emagrecimento e ele colocou o texto âncora cristiano costa então eu vou procurar aqui pelo comentário do cristiano costa olha que legal quando eu clico em que um cristiano costa vai abrir o emagrecimento urgente legal né então é exatamente assim que vai fazer o que é que eu posso fazer aqui nesse caso você pode vir aqui ó e deixar o seu comentário no caso aqui o wonderful plugin plugin que é o eu vou colocar o meu nome né então vicente sampaio vou colocar o meu não vou colocar aqui um site que eu tenho então vou colocar aqui vicente sampaio vou colocar o meu mesmo aproveitar que vai fazer esse backlink aqui para o meu site opa vou postar o comentário vou colocar o meu e-mail vou colocar aqui contato roberto sem segredos postar o comentário e beleza tá deixa eu ver se o comentário já tá aqui eu acho que aguarda moderação deixa eu ver é o comentário não tá aqui acredito que ainda vai passar por moderação então se eles aprovarem o meu comentário aparece aqui nessa página não tá aparecendo aqui só a parte que eu coloquei o comentário então vamos ver aqui nesse daqui é o o audi sai de denali denali não sei não tem o nome aqui do site enfim vamos lá vamos procurar aqui é ele tá olha tá o texto âncora é o próprio link emagrecimento gente então procurar esse link aqui emagrecimento opa emagrecimento urgente eu acho que deve estar nessa página que não sei talvez eu teria que olhar no código fonte mas vou fazer isso não porque é muito complicado que eu entendo que você entenda outro aqui artigonal artigonal é muito conhecido aí ó então vamos ver aqui se coloca pilates emagrece olha aqui emagrecer de vez então quando eu clico aqui ó emagrecer de vez ele vai lá para o emagrecimento urgente tá então olha aí que legal então está brincando aqui ó tua vida o pilates emagrece aqui do tua vida também ó ou seja a gente consegue analisando os concorrentes ver oportunidades que a gente nem sonhava que tinha então você vai descobrindo é um trabalho de investigação primeira coisa primeira idéia que você tem que ter a sua cabeça aqui um trabalho de s o primeiro é um trabalho de investigação tá e segundo você colocar em prática então você entendeu como encontrar as palavras chaves certas fugindo da mesmice encontrando esses termos específicos como espirulina que no caso ao invés de emagrecer emagrecer perder peso perder barriga isso é muito batido a concorrência muito alta então espirulina por exemplo a concorrência é muito baixa e entendeu como é que encontra backlink o próprio sem rush te mostra isso você vai lá sem rush coloca o site e encontra e você vai ver exatamente o que é que seus concorrentes estão fazendo no caso aqui do artigo anal vou abrir novamente aqui ó no caso aqui do artigo anal é você pode fazer uma conta nele se quer um diretório de artigo você pode se cadastrar ao fazer o seu cadastro aqui em cima e você pode fazer a mesma coisa que ele escrever um texto e dentro do texto você vai colocar um link para o seu site com a palavra chave que você quer posicionar então pessoal não tem segredo as pessoas complicam muito a você precisa fazer isso precisa mexer no código precisa não não precisa nada disso você só precisa encontrar as palavras chaves certas saber estruturar o seu conteúdo e conseguir back links e o terceiro saber vender é óbvio que você precisa saber vender e para você fazer isso basicamente a gente tem uma estrutura da mensagem que a estrutura ainda né que a atenção interesse desejo e ação pra gente não perder muito tempo eu vou mostrar exatamente aqui o que é que você precisa entender tá então por exemplo aqui eu tenho deixa eu fechar esse aqui a gente tem atenção então você vai escrever a partir de hoje você não vai mais cair nesse erro de escrever o seu texto aleatoriamente você vai escrever tudo que você vai escrever daqui pra frente seu texto no facebook algum post no facebook seu texto para mandar nos e-mails é a sua carta de vendas o seu post no blog tudo que você for fazer hoje daqui pra frente siga a estrutura da mensagem que a atenção interesse desejo e ação então eu vou mostrar aqui o que é que eu fiz no caso aqui a primeira coisa é a atenção então isso aqui é minha carta de vendas o produto que eu tenho do curso atirador de elite então a primeira coisa que eu quero fazer é aprender a atenção da pessoa o que é que eu falo esqueça tudo que você já viu sobre ganhar dinheiro como afiliado até hoje então já aprendi a atenção logo na primeira frase a pessoa fica nossa tem que esquecer tudo que eu aprendi sobre internet né sobre ganhar dinheiro na internet como afiliado então beleza eu vou prestar atenção que esse cara tá falando e aí eu falo vou te mostrar um método para fazer vendas todos os dias pegando carona em lançamentos de infoprodutos e que eu vou te mostrar não é nenhuma fórmula mágica segredo o mesmo ou muito menos a cara infalível se você busca enfim eu vou falando aqui sobre o eu já aprendo a atenção dele eu já falo olha esquece tudo que você já viu sobre ganhar dinheiro na internet eu vou te mostrar o jeito certo então já aprendi a atenção na frente eu vou falar sobre o segundo ponto que é o interesse eu vou despertar nele o interesse deixa eu ver aqui na parte que eu falo sobre o que eu quero despertar o interesse nele então foi o que eu falei eu simplesmente fui lá peguei o método que funciona e trouxe para o mercado aqui e consegui ter resultado então eu falo aqui sobre o método e eu começo a despertar o interesse nessa pessoa fala olha você vai aparecer na primeira página do google as pessoas pesquisarem e com isso vai fazer vendas todos os dias pegando carona aqui no caso é com o afiliado né no lançamento de um produto então o interesse da pessoa é esse ganhar dinheiro com o afiliado então fala então você vai aparecer no google e vai cadê é você vai aparecer no google na primeira página do google vai vender muito como afiliado ou seja interesse e aí eu mostro terceira parte o desejo vamos lá procurar aqui olha é muito bom receber e-mail de venda realizada todos os dias ou seja desejo desperta o desejo na pessoa nossa já imaginou eu ganhando dinheiro todo dia eu fazendo vendas todos os dias ou seja esse é o desejo que eu vou despertar na pessoa então você tem que seguir essa estrutura e lá no final eu falo é próximos passos clique no botão abaixo finalize seu pagamento recebe seu login e começa a ter resultado então é seguindo essa estrutura tudo que você vai fazer você tem que seguir essa estrutura que a estrutura que vende todo todo o modelo de vendas se você não prestar atenção ele é desse jeito preste atenção nos as pessoas que você segue nos gurus que você segue nas pessoas que você acredita que realmente fazem você já comprou alguma coisa essas pessoas você vai lá e olha olha realmente a primeira coisa que ele fala despertar atenção depois ele desperta o interesse em mim ele fala alguma coisa que me desperta o desejo e por final ele pede para tomar uma ação então sempre pessoal sempre vai ser nessa estrutura tá não tem erro e se você fizer um conteúdo nessa estrutura não tem então vamos lá você entra lá no site sobre espirulina emagrece você fez um site lá e mesmo que você não venda a espirulina você venda por exemplo um produto como afiliado então você tem o seu próprio treinamento de emagrecimento que você vai fazer você vai escrever sobre espirulina mesmo assim porque você quer aquele tráfego mesmo ele não sendo é a pessoa que vai comprar o o diretamente o curso ela não está pensando nisso ela quer emagrecer de qualquer forma ela quer um método para emagrecer ela não sabe que o seu curso existe o seu treinamento existe mas ela quer emagrecer e ela vai descobrir que o seu treinamento existe depois que ela entrar no seu site por essa palavra aqui então ela digitou por espirulina emagrece mesmo e acessou o seu site tá depois que ela acessou o seu site ela vai entrar lá e você vai fazer assim depois que você escrever né você vai fazer é acesse o outro artigo você vai colocar ela em atenção cadê aqui você vai falar pra ela é o seguinte eu pensei que é o nosso apresentação de hoje aqui você pode falar por exemplo esqueça tudo que você já viu sobre emagrecimento até hoje então esse é o atenção agora eu perdi aqui o slide aqui atenção interesse você pode perder peso é sabe como perder peso por exemplo sem precisar ir para a academia então pessoa porque é isso legal me interessa nisso aí já imaginou você ter aquele corpo que você sempre desejou para ir para a praia passar o final de semana de biquíni pegando bronze na praia todo mundo olhando para o seu corpo e achando maravilhoso isso é um desejo é um desejo que a pessoa tem então você quer saber mais sobre isso clique no botão abaixo se cadastra para você receber um vídeo onde eu mostro como você vai emagrecer sem precisar passar horas na academia e aí a chamada para a ação pessoa se cadastra você tem o e mail dela e aí simplesmente você ou pode mandar direto para a página de venda depois que você mandar o vídeo para ela ou então você faz um relacionamento aí através do e mail marketing aquilo tudo que a gente já conhece tá então pessoal não tem segredo você usando a técnica a ida primeiro você encontrando as pessoas certas as palavras chaves certas pensando fora da caixa é o que eu sempre digo pense fora da caixa tá não fique trabalhando com palavras que você vê que realmente não dá que você vai ver que a concorrência difícil que simplesmente você faz tudo certo e não dá resultado mas simplesmente às vezes a culpa não é sua você fez tudo certo você fez o site certo é você otimizou tudo tudo direitinho tá 100% mas infelizmente a concorrência muito grande ou simplesmente aquelas pessoas que estão entrando no seu site não são compradores são apenas curiosos então a partir de agora quero fazer uma proposta eu espero que você aceite a minha proposta não é uma proposta de casamento mas é uma proposta muito muito boa eu fiz um treinamento gerador de tráfego tá e eu quero te mostrar esse treinamento por dentro pra você entender como é que funciona esse treinamento antes que você pensar nesse treinamento aí deve ser muito caro né um treinamento gigante porque esse treinamento tem mais de 40 aulas tem na verdade é 60 aulas tá eu quero fechar é com mais aulas ainda vou colocar mais aulas dentro desse treinamento mas ele já tem 60 aulas que vão poder te levar para o próximo nível no seu negócio online hoje você está pensando no treinamento desse deve ser gigantesco deve ser muito caro já fiz vários cursos eu já fiz cursos de 3 mil reais já fiz cursos gigantes de grandes gurus do marketing digital e não consegui nenhum retorno de nada nenhum centavo de retorno mas esse curso pessoal eu vou ser sincero com vocês eu acredito que esse valor é um valor justo pra você poder realmente ter resultado tá eu fiz isso nesse treinamento basicamente eu mostro tudo tudo que eu faço passo a passo no meu dia a dia eu vou te mostrar por dentro como é que funciona esse treinamento vou te mostrar aqui como é por dentro pra você tirar suas dúvidas de como funciona e esse treinamento é só 247 reais você pode fazer o seu a sua inscrição clicando no botão aqui abaixo pra gente se vê lá dentro tá e ele tem oito módulos tá quando você entrar você vai ver essa página aqui certo e o primeiro módulo eu falo sobre os conceitos básicos que eu falo sobre o que é se você ainda não entende você é totalmente leigo esse treinamento é pra você ele é bem simples bem sucinto ele tem tudo que você precisa pra posicionar um site na internet fazer vendas todos os dias exatamente o que eu faço não tem segredo então a primeira coisa que eu mostro aqui são os conceitos básicos o que é SEO o que é que você pode fazer o que é que você não pode fazer o que é que é interessante de você começar o segundo módulo é sobre a pesquisa estratégica de palavras-chave que é exatamente isso que eu tô falando aqui pra você só que com mais detalhes mostrando as ferramentas que eu utilizo mostrando o passo a passo que você deve seguir o terceiro é a nas de concorrência também um passo a passo mostrando as principais ferramentas tudo que eu faço pra você entender como é que funciona tá o módulo 4 é sobre otimização interna vou te mostrar como configurar um site otimizado como fazer um conteúdo otimizado como fazer uma linkagem interna bem feita tudo que você precisa para o seu site chegar no topo do google no módulo 5 e 6 eu falo sobre link building tá no módulo 5 eu falo sobre o link building normal que é o link building mais conhecido e no 6 eu falo sobre o link building avançado você vai aprender técnicas totalmente novas coisas que você provavelmente nunca viu sobre SEO e que funcionam de verdade então uso em todos os meus projetos e sua prova viva eu e meus clientes de que funciona tem vários alunos opa vários alunos usando também esse essas estratégias estão tendo muitos resultados e realmente o resultado muito satisfatório no módulo 7 eu falo sobre sinais sociais que são retweets compartilhamentos no google compartilhamento no facebook também aquele mais um do google plus isso tudo também tem uma influência nos buscadores e também vai gerar mais visitas no módulo 8 do idéias de monetização tal falo alguns modelos que você pode utilizar para você monetizar o seu site como aluguel de sites como afiliado como consultoria se ou como vender mais se você tem um site uma loja enfim eu faço exatamente isso no módulo 8 a gente tem também aulas ao vivo mensalmente para você tirar dúvida a gente entre em contato comigo lá mesmo no grupo do facebook a gente tem um suporte via grupo secreto e lá aí você pode fazer a pergunta e eu vou responder nas aulas ao vivo que a gente tem mensalmente o grupo é esse aqui é o grupo secreto do gerador de tráfego onde eu sempre posto alguma coisa nova no caso que eu postei um estudo de caso comentado passo a passo que foi que eu fiz para posicionar esse site do zero esse site que ele foi feito do zero sem nada tá absolutamente com uma página e conteúdo só um conteúdo em uma página e consegui posicionar ele na primeira página do google que não vou abrir para não está graça estragar a surpresa tá só quando você tiver dentro do grupo aqui dentro do nosso portal você vai poder ver e pode perguntar também foi que eu fiz foi quando eu fiz ea gente vai sempre trocando as informações eu vou te mostrando sempre atualizando ideias tudo que vai de mais novo nesse eu vou te passar certo e esse estudo de caso todo estudo de caso que eu for fazendo algum caso novo algum site novo projeto que eu esteja trabalhando eu vou colocar no grupo para você entender como é que funciona pra você ver na prática tá eu acredito que esse seja o único curso onde você vai ver na prática como posicionar um site no google então vou mostrar exatamente olha pessoal comecei hoje a fazer um site eu vou fazer essa estratégia de link building vou fazer essa estratégia de conteúdo e vamos ver os resultados então às vezes pode ser o resultado demora pode ser que o resultado vem em uma semana então você vai ver exatamente o que é que funciona o que é que não funcionou o que é que dá resultado rápido o que é que não dá resultado rápido então eu vou te mostrar todos esses estudos de caso aí no grupo e nas aulas ao vivo também sem contar que você tem 30 dias de garantia você pode acessar hoje se inscrever agora clica no botão em baixo se inscreve e você entra no curso e você pode ver tudo que tem lá dentro e pode acessar tudo aqui os bônus todos os módulos as aulas ao vivo nosso grupo e se você não ficar contente se você falar não eu não quero trabalhar com google quero trabalhar com facebook ads eu quero trabalhar com outro ramo eu acho que esse negócio não é pra mim não tem problema nenhum você manda um e-mail para contato arroba s ou sem segredos ponto com ponto br ou então fala comigo lá mesmo no grupo do facebook pede o dinheiro de volta não tem problema tá é só falar com o nosso suporte é só pedir o seu dinheiro de volta que na hora dentro dos 30 dias de garantia a gente vai devolver o dinheiro sem fazer nenhuma pergunta tá simplesmente a gente vai fazer o reembolso lá pela ferramenta do hotmart que é o meu de transação você só precisa fazer sua inscrição agora pra você realmente ter resultado e ter acesso a tudo isso tá são mais de 40 aulas são oito módulos aos ao vivo bônus e o nosso grupo no facebook para você ter acesso a mim e você poder realmente ter resultado nos seus negócios tá bom então espero que você tenha entendido muito bem essa aula espero ter ficado claro espero que realmente você tome essa decisão e possa vir comigo e vi com esse pessoal que está fazendo diferente no mercado de marketing digital tá então é isso eu vou esperar do outro lado lá dentro do treinamento e qualquer dúvida é só você chamar tá bom então é isso até mais um forte abraço